A menininha zen, esse é o episódio do podcast de hoje do Código do Matrimônio. Eu sou o Lucas Scudeler, sou mentor de relacionamentos e hoje a gente vai falar sobre esse arquétipo poderosíssimo feminino, como ele se correlaciona com o arquétipo da matriarca e como a gente pode, as mulheres principalmente, ativar essa energia da menininha zen pra ter muito mais sucesso nos relacionamentos, tá bom? Muito bom, a galera chegando aí, Maria Fernanda, querida, a Gabi, olá, Eliona também, pessoal chegando aí, Rodri, Morena Pacheco, a Gabi Aydag, Pereira, Persson Pereira, Aline, Eduarda, show de bola, pessoal. Lembra de dar um likezinho aqui no canto da live pra mais pessoas receberem esse conteúdo e clica no aviãozinho e compartilha com umas cinco pessoas que você ama e que você quer que tenha acesso a esse conteúdo também, claro, pessoas que você acredita que vão gostar desse conteúdo, tá bom? Pessoal chegando aí, a Ivy também, queridíssima, a Elda, show de bola, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre o arquétipo da menininha zen, tá? Esse arquétipo é um dos arquétipos matriarcais mais poderosos, eu já expliquei alguns posts, alguns comentários falando sobre o arquétipo da menininha zen e como foi algo que trouxe muitas dúvidas e muito interesse também, eu resolvi fazer uma live a pedido também de vocês aqui no canal e foi super votado esse tema, falar sobre a menininha zen com um pouco mais de profundidade, tá? Então, pra gente começar a live de hoje, eu gosto sempre de começar as nossas lives do Código do Matrimônio tirando essa dúvida, né, o que é o tema de hoje, o que é a menininha zen, tá? Então, a menininha zen, pessoal, é uma energia arquetípica, tá? E o que significa arquetípica? Arquétipo é uma composição de duas palavras no latim arque e típico, arque é antigo, tipo é padrão, então é um padrão antigo, sempre que você ouvir essa terminologia de arquetipo ou arquétipo ou arquetipicamente, a gente tá falando de padrões ancestrais, o nosso inconsciente é cheio de arquétipos, é cheio de padrões ancestrais, esses padrões ancestrais aparecem em determinados eventos, em determinados gatilhos, em determinados contextos e eles tomam conta da nossa consciência, tomam conta da nossa mente, tomam conta da nossa energia emocional e eles meio que cumprem um papel, é como se você desse play numa música e essa música vai ser tocada se esse arquétipo vier à tona, tá? Quando a gente aprende e fica consciente desses arquétipos, a gente começa a ganhar certa influência e domínio sobre eles, tá? E esse arquétipo da menininha zen é exatamente isso, é um padrão antigo de sucesso da energia feminina, tá? E o que que é esse padrão de sucesso, né? E eu quero desmistificar também o que que significa sucesso, sucesso vem da etimologia da palavra de sucessão, sucesso é sucessão, sucessão do que? Sucessão de ciclos, né? Sucesso é a capacidade que eu tenho de vivenciar uma experiência plenamente, manifestar aquilo na minha vida e aí suceder, deixar o ciclo terminar e começar um ciclo novo. Sucesso, então, é a capacidade que eu tenho de não me apegar nos ciclos que acontecem na minha vida e deixar os ciclos se sucederem. Pelo próprio princípio da impermanência, que é um princípio espiritual, universal, onipresente, onipotente, todas as coisas na nossa vida vêm, se mantêm durante um tempo e se vão, eventualmente, tá? Sucesso é a capacidade de surfar esses ciclos, tá? Então, a gente tá falando de arquétipos ou padrões antigos de sucesso da energia feminina. Menininha zen é isso, tá? E quais são as características principais desse arquétipo de sucesso feminino, tá? Que é esse arquétipo que permite que os ciclos se sucedam, que a vida evolua, que a vida progrida, tá? É quando a mulher se torna uma mulher tranquila, quando ela se torna desapegada, quando ela se torna inocente e quando ela se torna espiritualizada. Essas quatro características principais são qualidades diretamente correlacionadas com o arquétipo da matriarca menininha zen, que eu chamo aqui carinhosamente de menininha zen, tá? Sempre quando a gente tá falando de arquétipos de sucesso, se a gente entender que sucesso vem de sucessão e sucessão vem da troca de ciclos, da evolução dos ciclos da nossa vida, o grande inimigo é o apego. O grande inimigo é o apego. E isso foi ensinado há mais de 2.500 anos atrás pelo Buda, falando que a origem de todo sofrimento é o apego. Então, enquanto a gente se apega no ciclo da nossa vida, num fenômeno, numa emoção, num pensamento, a gente sofre. Porque isso impede o ciclo de se suceder, isso impede o ciclo de evoluir, isso impede de um novo ciclo começar na nossa vida. Quando eu me apego em algo, eu tento artificialmente congelar aquele algo na minha vida. Apego é isso, é um congelamento mental de algo que eu desejo demais, e atrás de todo apego tem um desejo, e isso cria um estado de artificialidade, um estado de força, onde eu estou sempre resistindo ao que está acontecendo na minha vida, porque eu estou apegado com aquela ideia mental do que eu acho que tem que acontecer. Então, a menininha zen é um arquétipo de sucesso, porque é essencialmente tranquila e desapegada, é inocente e é espiritualizada. Todas essas características, sempre com uma conotação de bom sentido, isso como virtudes da energia feminina, são virtudes extremamente poderosas da feminilidade. Essas quatro características são grandes qualidades, grandes virtudes, que vêm quando a mulher ativa conscientemente a energia feminina, ou o patriarca ativa conscientemente a energia feminina. Um homem também consegue acessar essas energias de virtude feminina, desde que ele seja já um homem muito maduro, que é o que eu chamo aqui no canal de o patriarca. Então, o patriarca pode acessar esse arquétipo também de maneira consciente, sem perder a sua masculinidade, e a mulher também pode acessar essa energia feminina quando fica com a feminilidade ativa e não perde a consciência e inverte a polaridade. Então, todos os conceitos estão interconectados, como inversão de polaridade, como a ânima e o ânimos, como o apego, como a impermanência, como ficar presente, como se autoconhecer, todas essas coisas estão conectadas numa malha que denota a maturidade espiritual. Então, a gente progredindo um pouquinho, a gente pode se perguntar, por que esse arquétipo da menininha zen tem tanto sucesso com os homens? Por que esse arquétipo é um arquétipo diferenciado? É um arquétipo verdadeiramente de sucesso? Por que as características da tranquilidade, do desapego, da inocência e da espiritualidade são qualidades que inexistem, elas não existem no mundo, na energia masculina ou no universo masculino. Essas características do desapego, da inocência, da tranquilidade e da espiritualidade, elas não vêm naturalmente para o masculino. O masculino precisa ser maduro para acessar essas qualidades através do feminino. Essas qualidades são femininas. E por elas inexistirem, elas não estarem presentes na energia masculina e no mundo masculino, elas se tornam extremamente desejadas. Porque o masculino é motivado por conquista. Principalmente a conquista do feminino. Então, isso gera uma lacuna. Essa energia é a energia faltante. Essa energia faltante para os homens é que gera também muita complementariedade. Um homem que tem acesso a uma energia de tranquilidade, a uma energia de desapego, a uma energia de inocência, a uma energia de espiritualidade feminina, faz esse homem se tornar muito mais poderoso. Então, essas características que não existem no mundo dos homens são extremamente admiradas e desejadas pela energia masculina. Então, a mulher que manifesta isso na vida dela e se torna essa energia, se torna extremamente desejada. Se torna extremamente admirada. Se torna uma potencial parceira para a grande maioria dos homens que despertam interesse por ela quando conhecem essa mulher. Isso sem ela, ela demonstrar interesse. É simplesmente pelo que ela é. E é isso que eu digo que um dos grandes poderes que o feminino tem é atrair o resultado sem esforço. A capacidade de atrair o resultado sem esforço é extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar em muitas mentes de mulheres modernas que se masculinizam porque elas não conseguem ver o poder que o feminino dentro delas tem. Isso é um grande erro, é um grande equívoco porque o feminino é extraordinariamente poderoso. É poderoso de maneira diferente do masculino. Só que muitas mulheres, por uma criação machista por se envolverem com homens frouxos por não terem modelos patriarcais, amorosos por não verem honra nos homens acabam elas se masculinizando. Só que a solução para ela ter uma vida de relacionamentos saudável uma vida de relacionamentos felizes não é ela se masculinizar. É ela se feminilizar ainda mais. Porque daí ela vai ter espaço e virtudes para atrair um homem maduro também para atrair um patriarca. Esse é um dos grandes erros que acontecem nas mulheres que por não ter modelos masculinos fortes e maduros ao redor elas se masculinizam. O que o mundo precisa não é de mulheres imitando os homens se tornando masculinas. O mundo precisa de feminilidade. O mundo não precisa de mulheres masculinas. Esse é um dos grandes erros de ideologias que pregam igualdade de comportamento para as mulheres. As mulheres não tem que ter comportamentos iguais as mulheres tem que ter direitos iguais. Isso é uma coisa que essa semana eu estava explicando para uma aluna minha falando esse é um grande equívoco da sociedade moderna misturar igualdade de direitos com igualdade de comportamentos. Porque a satisfação a felicidade feminina não vem quando ela tem comportamentos igual ao dos homens e principalmente quando ela tem comportamentos de homens imaturos. A felicidade feminina vem quando ela expressa e manifesta na sua plenitude a sua feminilidade. E o comportamento de uma mulher feminina é drasticamente diferente de uma mulher masculina. E muitas mulheres se equivocam com a pauta de defesa da igualdade de direitos com igualdade de comportamentos. E aí você tem muitas mulheres se masculinizando perdendo a sua feminilidade perdendo o acesso ao sagrado o feminino sagrado na sua vida e não entendendo porque os relacionamentos na vida dela não funcionam. Porque não tem clareza do que é um feminino poderoso porque acredita inconscientemente tem essa crença de que o feminino é fraco porque viu muitos homens maltratando o feminino porque não viu mulheres com clareza do que é a energia matriarcal porque não teve essa coragem de usar a energia feminina para obter resultados acaba acreditando que o feminino é fraco e por isso se masculiniza. E por isso se masculiniza. Esse é o grande equívoco das feministas. Porque elas buscam igualdade de comportamento e não igualdade de direitos. Esse é um grande erro. E um grande equívoco e uma mulher que se comporta como os homens ela não fica feliz porque a mente feminina busca segurança não busca admiração. O comportamento masculino é construído para buscar admiração. O comportamento feminino é buscado para adquirir segurança. Na hora que a mulher ela se comporta como homem ela vai ela está buscando admiração. Ela não vai buscar segurança. E aí ela se masculiniza e isso traz uma grande infelicidade para ela e ela ocupa o espaço do homem no relacionamento e ela vai só conseguir se relacionar com homens frouxos que estão feminilizados. A mulher virilizada vai se relacionar com homens feminilizados. E aí querendo ou não patologicamente ou não eles são compatíveis. A mulher virilizada é compatível com o homem feminilizado efeminado. E muitos casais são assim na infelicidade compatíveis. Um está infeliz com o outro porque o homem está feminino e a mulher está masculina. Mas a gente está falando de menininha zen e a menininha zen é um arquétipo de poder, é um arquétipo da matriarca. E por ser a energia faltante na mente masculina é exatamente porque é extremamente desejada. Lembrando que o instinto masculino é de conquista. Então por isso que esse padrão feminino é um dos padrões matriarcais de maior sucesso em relacionamentos. Tem vários outros mas esse é um dos mais poderosos que tem porque ela está ativando todos os paradigmas da existência do ser humano físico, emocional, mental e espiritual na energia feminina. Na energia feminina. Ela está alinhada em todos os níveis em todos os paradigmas na feminilidade. Então ela atrai homens com a plenitude da sua energia do seu ser como um todo. Porque a mulher pode estar feminina no espiritual mas está masculina no material. Ou está feminina no mental mas está masculina nas emoções. ela precisa ter essa integridade essa plenitude nos quatro paradigmas físico, emocional, mental e espiritual. Quando ela está feminina nos quatro é aí que ela entra no estado da matriarca pleno da menininha zen. E aí a gente pode se perguntar e aprofundar um pouquinho mais também. Como é que cada uma dessas qualidades essas quatro qualidades que eu falei hoje aqui que é a tranquilidade que é o desapego que é a inocência que é a espiritualidade como que essas qualidades atraem verdadeiramente o masculino. Se a gente consegue fazer uma decupagem um detalhamento olhar sobre o microscópio tá? Eu vou explicar como essas quatro qualidades atraem o masculino e como isso tem tudo a ver com o funcionamento da mente masculina. Isso é uma das características da matriarca, tá pessoal? A matriarca entende como a mente masculina funciona e é por isso que ela tem sucesso em relacionamentos. É por isso que ela tem sucesso em relacionamentos. Tá? Então as quatro características que definem o arquétipo da menininha zen que é matriarca além de todos os outros princípios que eu já falei pra vocês verdade, respeito e diálogo se relacionar com Deus autocuidado rotinas sagradas rotinas de autocuidado e cuidar dos outros no nível máximo que eu cuido de mim essas características são empilhadas na prática dos princípios também. Então a gente tem por exemplo a tranquilidade como é que a tranquilidade atrai o masculino? Ela faz com que o feminino não saia do seu ritmo então ela pratica o autorrespeito e ela não se torna pesada emocionalmente no relacionamento exatamente por não sair do seu centro ela tá satisfeita com ela ela tá feliz com ela e isso faz com que ela não pese emocionalmente no relacionamento pesar emocionalmente é uma energia masculina sombria é uma energia masculina já de violência tá? Isso diminui a tranquilidade da mulher quando ela tá no feminino no arquétipo da menininha zen diminui a aversão do masculino a compromisso porque isso é um instinto o masculino tem a aversão ao compromisso ele precisa de muitas provas de muita amorosidade de muita feminilidade pra falar com essa mulher eu me caso eu odeio o casamento mas com essa mulher eu me caso a tranquilidade é uma das características uma das virtudes que convence um homem a entrar num compromisso tá? então esse é o primeiro ponto o desapego como é que o desapego persuasivo com o masculino de atrair o masculino como que o desapego traz o masculino para si como que atrai o masculino para si o desapego faz com que a mulher se torne uma conquista desejável tá? porque ela tá indiferente desapegada do que vai acontecer não entra na ilusão do gostar de gostar de alguém né? e ela engaja o masculino em querer sempre conquistá-la por ela ser uma mulher desapegada e desapego no bom sentido aqui ela é desapegada de intenções ela é desapegada de expectativas dramáticas ela é desapegada de querer controlar ela é desapegada de comandar ela é desapegada de criticar desapegada de julgar esse desapego essencial uma prática de desapegada que tem tudo a ver com o zen o zen é isso é uma prática pura de desapego tá? de corte das expectativas tem tudo a ver com o mental tá? faz com que essa mulher já leve seja uma uma conquista extremamente desejável tá? e aqui a gente também tem um gatilho que fala-se muito no marketing do gatilho límbico da escassez um gatilho mental que é da escassez a mulher desapegada ela ela recebe uma percepção de valor maior pelo masculino simplesmente por ser desapegada tá? então a mulher mais desapegada ela tende a ser vista pelo masculino como mais autônoma como mais independente e isso é extremamente magnético pro homem e traz mais leveza ainda por quê? porque o homem tem um instinto inato de provimento inato de provimento então quando ele começa a se relacionar com uma mulher queira ele ou não relacionamento esteja ele pensando em algo sério ou não ele já vai pensar putz cara eu tenho que eu tenho que pagar conta eu tenho que ser provedor se eu entrar no relacionamento eu tenho que sei lá bancar a família eu ter filhos são preocupações que pesam muito na mente masculina a maioria dos homens nega isso e foge com velocidade os homens um pouco mais maduros eles começam a refletir um pouco sobre esses assuntos uma mulher que é desapegada e que é autônoma independente gera uma leveza pra esse homem não que ela seja desapegada e não sabe aceitar gentilezas porque quanto mais essa mulher é desapegada no processo de conquista mais ela vai despertar o instinto de provimento de cuidado de proteção masculino então é um paradoxo a mulher que acaba atraindo um homem que quer proteger que quer cuidar que quer prover é a mulher que menos cobra isso na maioria das vezes a mulher que cobra isso demais que vai atrás que acha que o cara tem que ser rico que o cara tem que prover que o cara tem que dar tudo o que ela quer essa é que acaba afastando os homens que gera aversão porque ela é sufocante a mulher que é desapegada que é uma mulher simples que está satisfeita com pouco mas claro tem grandes sonhos essa mulher se torna extremamente leve e acaba sendo extremamente influente pro homem dela também ela ajuda esse homem a prosperar então é muito magnético isso traz o homem masculino para ela por causa simplesmente do desapego e o desapego tem total a ver também com esse estado de espiritualidade que é a quarta virtude também o Vitão comentou aqui hoje em dia o homem que achar uma mulher feminina matriarca menina zen que seja uma mulher que quer ser mulher e gosta de ser mulher e quer ser mãe nós homens casamos mesmo três exclamações isso nos dá força e vontade de vencer na vida e ser um provedor de sucesso maravilhoso essa é um retrato verdadeiro que o Vitor colocou aqui do coração masculino porque o coração masculino é arredio ele tem medo do compromisso ele tem medo de ser enganado quando ele vê uma mulher com essas características que é a da menininha zen que eu estou explicando na live de hoje o cara apaixona o cara apaixona e não é porque ela quer que o cara se apaixone é porque o jeito que ela é é apaixonante para o masculino então é como se fosse um código mestre é tipo uma chave mestra que a mulher que desenvolver essas virtudes ela vai ficar muito pouco tempo solteira a não ser que ela queira ficar solteira mas se ela não quiser ela vai arranjar um grande parceiro um homem maduro com todas as características de masculinidade masculinidade madura também tá a terceira virtude da menininha zen é a inocência tá e por que que a inocência é extremamente atraente para a energia masculina para os homens que estão masculinos porque a inocência contrapõe o mundo de jogos masculinos tá e até atrai pelo poder que a verdade tem a verdade tem um poder magnético muito poderoso e o mundo dos homens é um mundo de jogos e de competição quando a mulher é inocente ela não entra nesse tipo de coisa de ah sei lá discurso político ou discurso x y z ou bater boca por bater boca ou querer ser melhor essa inocência de só curtir o momento presente com virtude aliada a Deus né verdadeiramente com uma pureza de coração e pureza de intenção isso é extraordinariamente atraente para o instinto protetor e provedor masculino tá então é a inocência que acaba atraindo aquele masculino que é protetor não porque ela precisa porque ele quer ele quer compartilhar isso de protegê-la ele quer compartilhar isso de prover por causa de ele ver uma inocência que vale a pena na honra até masculina morrer por isso e isso é o compromisso que um marido por exemplo tem com a esposa que o marido tem com os filhos pela inocência da minha família pela inocência da minha esposa pela pureza deles eu morro por eles tá eu não quero que eles se manchem com os assuntos do mundo mais do que é necessário eu quero que eles se mantenham puros e essa inocência pureza feminina da menininha zen que é despreocupada que vê as coisas com simplicidade e com pureza é ultra magnético é extremamente magnético tá então aí a gente vê a inocência é uma virtude que atrai muito o masculino qual é o oposto disso é a malandragem é a sagacidade é a língua afiada é o veneno é a manipuladora a fêmea fatal todos esses padrões são o oposto da inocência tá então eu já estou explicando a virtude saibam que o oposto dessa virtude é o oposto da atração vai gerar aversão vai gerar aversão tá e o quarto ponto que é a espiritualidade a virtude da espiritualidade que atrai o masculino pela própria espiritualidade a essência da espiritualidade ser um mistério e ele não entende o masculino enquanto ele não amadurece e tem acesso à energia feminilha ele não entende a espiritualidade a maioria dos homens tende a ser cético tende a ser ateu tende a não confiar em símbolos de autoridade exceto o ego dele tá o homem ele precisa ter um nível de maturidade já pra praticar espiritualidade é muito difícil um homem que verdadeiramente tem devoção tem fé pratica espiritualidade sem um feminino na vida dele quase inexistente na verdade tá então enquanto ela se devota a Deus ao divino ela nunca é 100% dele ela nunca é 100% dele porque antes de ser dele mesmo do marido ela é de Deus e ela é dela e é isso que uma mulher de virtude uma mulher de valor faz pra engajar um homem a vida toda é isso que uma mulher de virtude faz pra manter um marido apaixonado a vida inteira ela primeiro ela é de Deus e segundo ela é dela e isso faz com que ele não entenda por que que ela não é minha ainda por que que eu não conquistei ela 100% porque tem duas coisas que vem acima de você meu querido Deus e eu mesma primeiro eu foco em Deus segundo eu foco em mim eu me amo antes e aí vem o marido no melhor das hipóteses não estamos nem falando de casal de solteiros de ficantes de namorados o namorado o ficante vai ficar lá em quinto sétimo décimo vigésimo e tem mulher solteira colocando o ficante em primeiro antes de Deus aí dá ruim e não sabe por que porque tá errando nas prioridades tá se desconectando de Deus não tem mistério não tem mistério nenhum não tem magnetismo nenhum aí vamos falar do oposto agora a mulher sem espiritualidade ela é ultra disponível ela é carente ela tá o tempo inteiro ali querendo interagir com o cara porque parece que ela não tem o que fazer ele é o sol do sistema solar dela e aí ela sufoca ele sente que cara essa mulher tá mais apaixonada do que eu fiz por merecer não sei porque que ela gosta tanto de mim assim eu nem sou esse cara que ela vê ela tá vendo uma coisa em mim que nem eu vejo ainda e isso faz com que o homem se afaste dela então as mulheres erram várias vezes porque se disponibilizam demais porque colocam o ficante o homem numa prioridade que não é a correta dele não é a verdade na hora que ela coloca Deus primeiro e ela em segundo aí a gente tá com as prioridades corretas que eu chamo das três prioridades e o marido na melhor das hipóteses entra em terceiro e o marido que tá em terceiro tá muito bem colocado ele se engaja em conquistar essa mulher a vida toda e todo dia ele vai fazer algo pra conquistar a esposa todo dia ela se sente amada todo dia ela se sente desejada mas ela nunca se deslumbra ela nunca se engana e coloca o marido antes de Deus e isso faz com que ele continue com a conquista disponível porque como ela não está 100% disponível pra ele ele fala cara como é que pode eu tenho que conquistar minha esposa todo dia aí parece pras mulheres que isso é um sofrimento pros homens mas não é na verdade isso é a satisfação masculina os homens eles precisam de conquistas então mulher seja a conquista do seu namorado seja a conquista do seu marido colocando Deus em primeiro e você em segundo se você não colocar Deus em primeiro e você em segundo você vai errar as prioridades e você vai se disponibilizar demais pro parceiro você vai sufocar ele você vai se tornar pouco interessante e ele vai querer te largar ele vai querer se afastar porque nenhum homem gosta de mulher disponível demais tá o Barbosa comentou aqui uma mulher espiritualizada ela é a base pra um marido que mesmo tendo seus defeitos tem a motivação pra ser cada dia melhor pra ela e pros outros exatamente é através dessa mulher espiritualizada que o homem começa a buscar espiritualidade porque é um grande interesse que ela tem ela influencia pelo exemplo não pelo comando não pela crítica não pela reclamação ela influencia pelo exemplo e é assim que uma mulher engaja um homem a vida toda e faz com que ele se espiritualize também tá a Diana perguntou Lucas no meu caso é sufocante eu cobrar minha posição de namorada qualquer tipo de cobrança é sufocante tá se isso não acontece também de livre e espontânea vontade dele isso também perde um pouco do valor pra você porque o que você verdadeiramente quer é que ele queira namorar com você não é ele está namorando comigo porque eu pedi ou porque eu mandei isso não traz a satisfação e segurança pra mulher na verdade ela fica insegura será que ele está comigo porque ele quer ou porque eu mandei ele ficar comigo e namorar comigo tem que ser algo de livre e espontânea vontade só quando as pessoas são livres é que verdadeiramente as decisões delas tem valor se as pessoas são comandadas por uma autoridade maior pela sua persuasão por uma manipulação que seja essa decisão essa ação não tem valor porque ela está fazendo algo que não necessariamente é a vontade dela então a mulher vai sentir segurança quando ela sente que o namorado ou que o marido quer estar com ela por livre e espontânea vontade é isso que traz segurança de ter um parceiro devotado a fazer o relacionamento funcionar então precisa trabalhar muito mais o poder da sugestão o poder da influência o poder da oração e entregar para Deus mais os resultados porque a gente não tem controle sobre os resultados a gente tem controle sobre os processos sobre as atitudes sobre as ações mas não sobre os resultados então se você começa a cobrar muito essa postura dele você vai gerar aversão você vai fazer ele se afastar de você se ele é um homem íntegro honrado e você está feminina é natural que ele queira se você estiver colocando Deus em primeiro e você em segundo é natural que ele queira te conquistar é natural que ele queira estar com você e é natural que ele te peça em namoro e te peça em casamento depois porque você é a conquista que ele quer conquistar todo dia na vida dele tá então as quatro virtudes da menininha zen que diferencia ela das outras mulheres é a tranquilidade porque não pesa emocionalmente o desapego porque não pesa e não cobra intelectualmente a inocência a pureza das ações porque gera um contraponto um equilíbrio um alívio para o mundo dos homens de jogos e desperta o instinto de provedor do homem de protetor também da inocência e da pureza da mulher e a espiritualidade no nível espiritual porque é um mistério que o homem quer conquistar a todo dia engaja um homem num relacionamento sério de longo prazo e não só em relacionamentos efêmeros sexualizados de foco só em prazer em quantidade de intimidade mas sim em relacionamentos longevos em relacionamentos de valor tá bom? aí você pode falar pra mim Lucas muito bom quero ser uma matriarca uma menininha zen com certeza mas como é que eu faço isso? e eu vejo que são quatro pontos principais que você precisa estar consciente de estar praticando isso e é uma continuidade é dinâmico isso tem que se tornar natural tem que se tornar meio que o seu estilo de vida que é o caminho é sempre o mesmo tá? primeiro ativação da feminilidade tá? que são os dois pilares principais de relacionamento é o relacionamento da mulher com o divino com Deus tá? prioridade número um e eu falo isso através das rotinas sagradas você tem que ter consistência nas suas rotinas sagradas e aí o pessoal me pergunta apesar de eu responder isso sempre o que são as rotinas sagradas Lucas? meditação oração leitura de livros sagrados é ficar na natureza é se conectar com Deus a prática de yoga tudo que faz você se sentir verdadeiramente conectada com algo maior com o sagrado e com o divino precisa ser consistente diário tá? e o segundo pilar da ativação da feminilidade é a prática das rotinas de autocuidado é a prática das rotinas de autocuidado que é o que? tudo que a mulher faz pra ela se sentir amada e cuidada por ela sair pra tomar um vinho com as amigas se dar um presente um presentinho todo mês né? se permitir dormir um pouco mais no final de semana pra descansar colocar o pé pra cima e ir num spa qualquer coisa que ela faz pra se sentir cuidada e amada por ela é rotina de autocuidado tá? aí hoje me perguntaram até no perfil eu falo assim mas Lucas ativação da masculinidade se as mulheres fizerem rotinas de masculinidade elas vão ficar masculinas também? não porque se a mulher faz rotina de ativação de masculinidade ela é matriarca isso significa que a mulher pode fazer jejum pode tomar banho gelado claro que pode ela tá aprendendo a dominar o masculino nela mas feminilidade é rotina de autocuidado a gente tá falando de ativação da feminilidade Deus rotina de autocuidado estamos falando de controle da masculinidade aliança com a verdade rotina de autodomínio tá? ambos podem tanto o homem quanto a mulher pode fazer as duas coisas um homem pode fazer rotina de autocuidado pra dominar o feminino em si claro mulher pode fazer rotina de autodomínio pra controlar o masculino em si claro que sim tanto o homem quanto a mulher pode disciplinar-se na energia feminina ou na masculina só um caminho que eu falo que é mais natural na hora que a mulher se torna muito mais exiliente ao masculino mas ela pode trabalhar conscientemente a disciplina do masculino também tá bom? travou um pouquinho agora voltou muito bom vamos lá eu vi que tem algumas perguntas então eu vou ver se eu respondo aqui pra vocês a Fernanda falou boa noite Lucas boa noite Fernanda já teve uma vez que eu vi que sou egoísta por me colocar antes do meu ficante é porque a pessoa não entende exatamente essas prioridades o que é a ativação do feminino né? não é que você vai desprezar o cara ou vai tratar ele mal pelo contrário você vai ser feminina é ser gentil é ser doce é ser agradável mas você não vai colocar ele antes antes de você de jeito nenhum isso é um grande erro de feminilidade na hora que você coloca o homem primeiro você se masculiniza porque você primeiro inverte você deixa o seu instinto tomar conta e depois que você não tem o que você quer vai vir o masculino pra tentar te defender e você se masculiniza tá? então não vale a pena fazer essa inversão tá? peraí peraí ali perguntou você acredita que é possível encontrar alguém de valor em app de relacionamento? ó possível é provável não tá? se você pratica os conceitos que eu ensino aqui no canal de maneira aprofundada de maneira avançada consistente e você usar o aplicativo de relacionamento pode dar bom? pode porque o seu radar vai tá muito mais sofisticado seu radar vai tá muito mais afiado você vai conseguir identificar com muito mais facilidade quem é homem que só fala quem é homem frouxo e quem é homem mais maduro mas também o homem mais maduro ele vai tender a não entrar num aplicativo de relacionamento então é possível? é possível mas a chance disso acontecer é muito pequena tá? exatamente por isso porque um homem mais maduro ele não vai precisar usar um aplicativo de relacionamento pra conhecer uma mulher de valor tá? mas pode ter não posso generalizar pode ser que tenha um patriarca lá no aplicativo de relacionamento solteiro teve um lampejo é maduro e tá lá disponível buscando uma pessoa pra um relacionamento sério mas isso tudo vai vir com um aroma com um teor de conversa que é facilmente identificável pra uma mulher madura o homem ele tem valores espirituais muito claros ele tem sonhos compartilhados e similares ao seu a rotina sincronizada é um pilar que não tem problema nenhum pra ele ele tá disposto a sincronizar as rotinas e vocês tem atração mútua esses quatro pilares são são respeitados e o homem maduro ele vai ter um vínculo com a verdade fortíssimo ele tem uma aliança com a verdade de honra o centro da masculinidade é honra então o homem maduro ele é honrado ele tem honra tá e isso o que que é a palavra dele é lei se ele disse vai acontecer ou já aconteceu o homem honrado ele toma muito cuidado com o que ele fala tá ele também pratica autodesafios ele se desafia diariamente pra dominar a natureza animal dele um homem de verdade um patriarca ele se desafia constantemente pra se dominar porque ele sabe que a natureza masculina é expansiva vai buscar prazer cai em vícios com facilidade então se ele não se autodomina ele se perde ele não desenvolve virtude então você sendo uma mulher madura uma matriarca você vai buscar esses pontos de identificação com certeza e aí claro o aplicativo se você tiver com esse radar afiado ele pode ser uma ferramenta que você pode utilizar tá bom então a Laila perguntou como diferenciar desapego de desinteresse desinteresse desapego é um desapego dos resultados tá mas quando aquilo está acontecendo nesse momento presente eu interajo eu dou atenção eu demonstro interesse eu tenho conversas de valor genuína desinteresse é aversão é eu negar aquilo por medo de não ir para o caminho que eu quero então desinteresse também é um apego ao resultado eu não estou dando interesse porque eu tenho medo de que isso não vá pelo caminho que eu gostaria de ir como muitas vezes aconteceu então por isso eu não vou nem demonstrar interesse nesse começo tá desapego é eu interajo mas sem querer controlar o resultado desinteresse é eu não interajo tá então muito diferente uma coisa aí da outra tá bom muito bom a galera na live aí lembra de dar uma compartilhada curte compartilha com as pessoas que você ama que você acha que vão gostar desse desse conteúdo tá bom a Fernanda comentou com certeza em relacionamentos anteriores sempre colocava o homem no pedestal não vale apenas mesmo esse é um grande erro porque na hora que você coloca o homem no pedestal você se torna muito disponível ele perde o interesse ele se afasta ele quer uma conquista né e muitas mulheres erram nisso nessa simpatia de se encantar por ter um cara ali disponível que deseja ela que tá cortejando ela e aí ela ela se apaixona não pelo cara mas ela na maioria das vezes ela se apaixona pelo estado que ela fica emocional quando tem alguém gostando dela ela gosta de gostar de alguém e isso é uma ilusão não é real e aí você começa a ficar mais disponível pro cara do que ele merece e ele sente isso ele fareja isso ele fala cara tem alguma coisa errada ela tá muito solista ela tá muito doce ela tá muito na minha tá na minha mão perdi o interesse porque isso não é relacionar a mulher se apaixona pela ideia que ela criou do cara e não pelo cara então querendo ou não é um sistema de proteção até masculino e ela fala cara ela não tá gostando de mim ela tá gostando de uma coisa que ela criou na cabeça dela né isso eu não quero o homem quer ser admirado pelo que ele é não pelo que você vê nele não pelo que você acredita que ele é ele quer que você o admire pelo que ele é então você precisa ficar presente você precisa dissipar essa nuvem essa ilusão mental de gostar de gostar de alguém é uma idealização da princesa a ilusão da princesa e se relacionar com o homem se relacionar com o homem verdadeiramente porque aí quando você tá ali presente você não vai querer agradar você vai ser verdadeira você vai respeitar e você vai dialogar verdade respeita diálogo tá e aí na maioria das vezes vai dar bom se você tiver se relacionando com alguém que tá no seu nível de maturidade também tá a Lu perguntou como agir na prática no dia a dia com as atitudes corretas da menininha zen ó não tem como a gente definir condutas porque é muito amplo por isso que eu falo dos princípios né das virtudes então na hora que a gente pode falar assim o que que eu posso fazer para ser mais inocente por exemplo cortar fofoca né não falar da sua vida íntima ou de sonhos que você tem pra outras pessoas porque isso é sagrado isso é inocência né sempre que eu falar algo eu não vou falar com malícia não vou usar mais malícia né tô falando de de purificações na fala o desapego eu posso praticar abrir mão do controle de verdadeiramente no meu coração abrir mão do controle vou orar todo dia pra acreditar na vontade de Deus pra minha vida e não a minha o que eu defino então é muito variado quais são as práticas se você mantiver a compreensão das qualidades e das virtudes a prática correta vai se apresentar na sua vida a prática correta vai se apresentar na sua vida tá e aí você vai colocar aquela prática com a intenção do desenvolvimento dessas quatro virtudes né a tranquilidade não estourar não falar palavrão não ser grosseira na comunicação né sempre manter a elegância sempre manter a graça feminina isso tem a ver com tranquilidade tá então são muitas as práticas então é muito difícil eu definir uma coisa só porque pra cada mulher pra cada pessoa vai ser uma coisa diferente tá bom a Natália perguntou então devemos focar a princípio em homens mais adequados do que os homens que nos atraem à primeira vista sim você deve aprender a controlar o seu instinto porque na maioria das vezes ele está errado você está buscando um homem que tem química né e que é atraente só fisicamente não que isso não seja importante é também mas isso é um ingrediente e você tem que buscar o pacote como um todo as mulheres dizem que buscam o homem no pacote como um todo mas seguem o instinto físico da atração física e isso acaba dando ruim na grande maioria das vezes tá porque você acaba o cara não tem aquelas qualidades todas pra dar certo com você e aí você compensa isso com a idealização mental você tenta ver ele melhor do que ele verdadeiramente é esse é o problema de se relacionar só pela atração do instinto vai 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 nascer bebê mas não vai dar matrimônio não vai dar relacionamento tá a Tânia falou Lucas alguma dica de livro pra pessoas que são intensas nos relacionamentos várias tá é sempre recomendo deixar ir do doutor David Hawkins é de capa amarela o caminho do desapego extremamente relevante pro conteúdo que a gente está falando hoje e tem mais uma dezena de livros que está no perfil de destaque aqui no meu Instagram indico vai passando pra frente os stories estão salvos lá tem mais de 10 livros que eu indico pra relacionamentos pra vocês se aprofundarem tá bom muito bom o Michel comentou namorei uma mulher extremamente desapegada e masculina devido ao ex-casamento dela que gerou traumas e me desgastei de tanto que eu tentava conquistá-la e elevá-la diariamente é aquela pergunta que eu respondi agora há pouco de diferença de desapego pra desinteresse né desapego é desapego do resultado é desapego de controlar desinteresse é falta de interatividade é falta de interação de cooperação são coisas totalmente diferentes me parece muito mais que isso é um desinteresse não um desapego o desapego tem um viés espiritual tá o desinteresse é puramente materialista tá bom a Regi Ramos uma esposa leve uma esposa leve é extremamente agradável esse homem vai querer passar tempo com ela vai querer se divertir com ela vai ter atração física por ela também por causa da própria energia da leveza né então isso tira o peso do relacionar e o relacionamento se torna leve o compartilhamento da vida de duas pessoas felizes e que no matrimônio querem compartilhar a felicidade delas e multiplicar essa felicidade tá então sim funciona também é só um pouquinho mais sutil do que no namoro ou do que na vida de solteiro tá bom focando em Deus primeiro e focando em você em segundo você vai ficar um pouquinho indisponível pro seu marido e isso vai cativá-lo a querer te conquistar ele vai te ver como uma mulher de cada vez mais valor tá o Rhodes comentou desapegar pra não sofrer acaba sendo indiferente quase fica desgastante o desapegar não pode ter um controle do resultado desapegar é desapegar se eu larguei eu não controlo se vai pra esquerda ou pra direita eu não controlo se vai pra cima ou pra baixo eu não controlo se o resultado vai ser agradável ou desagradável desapegar para não sofrer não é desapego é controle às vezes a gente se engana até na nossa própria retórica tá por isso que desapegar pra não sofrer gera indiferença porque não é desapego na verdade é aversão e aí eu tô chamando de desapego uma coisa que na verdade é aversão desapego é eu vou viver a minha vida em plenitude da melhor maneira que eu puder contribuindo com os meus talentos e vou abrir mão do controle do resultado eu vou viver um dia de cada vez desinteresse desapegar pra não sofrer é tipo não isso eu não quero porque não deu certo isso também não porque eu já sei que não vai dar certo eu já tô vendo os sinais não é melhor eu não me relacionar porque relacionamento na minha vida isso não é desapego isso na verdade é controle isso é comando tentativa de comandar e de controlar a vida e é por isso que a gente sofre por causa exatamente da intenção a Diana perguntou e quando o cara some aí você também causa algum efeito quando o cara some aí você some também causa algum efeito positivo ou negativo depende de alguns fatores primeiro teve intimidade física intimidade sexual se teve isso joga menos pra você porque ele já teve o que ele quis ele caçou se não teve intimidade e você se afastou também isso gera um fator positivo sim isso gera um fator positivo porque ele fala cara ela não tá tão disponível pra mim lá ela tá vivendo a vida dela e eu não conquistei ela ainda eu não me relacionei com ela eu não tive intimidade física com ela que é um instinto masculino então se você se afasta você dá espaço gera um efeito positivo sim mas não se tiver sexo se tiver sexo você contabilizou mais uma na tabela lá que ele pegou que ele transou e entrou pra mais um troféuzinho dele tá a Mirna perguntou gostaria de compreender como não criar expectativa ao conhecer um homem porque eu crio e acho que os que eu me relacionei perceberam que eu criei sim você precisa primeiro colocar Deus na sua vida em primeiro lugar e segundo suas rotinas de autocuidado amor próprio se você não tiver conexão com Deus diariamente e se você não se amar diariamente através de ações e de rotinas você vai priorizar o homem na sua vida você vai idolatrar o homem na sua vida você vai colocar ele num pedestal e aí você vai sufocar ele ele vai sentir que essa idolatria que você coloca nele não é digna não é merecida e ele vai ver você como uma mulher extremamente disponível e ele vai bodiar e ele vai perder o interesse e ele vai sentir aversão por você como faz isso? num círculo de virtude não é cair na promiscuidade de pegar um monte de cara e sair com um monte de cara isso não é feminino isso é masculino a mulher a solução pra mulher se relacionar não é se tornar masculina promíscua a solução é ela se conectar com o Deus sagrado feminino dentro dela ela se amar profundamente porque é amada por Deus e isso cria uma saúde emocional uma saúde espiritual intelectual que faz ela se tornar uma mulher feliz e leve que não cobra e é essa leveza que faz o cara estar com você mas muitas mulheres começam a praticar isso que eu falo também aí entra no relacionamento e esquece esquece Deus esquece ela e começa a priorizar o namorado tá errado aí vai priorizar o cara de novo vai sufocar vai perder o namoro tem que manter essas prioridades para o resto da vida até ser o último dia de vida Deus em primeiro eu, a mulher em segundo ela com ela e terceiro na melhor das hipóteses do marido tá bom? legal o Michael colocou aqui Michel essa live me serviu demais me esclareceu diversos questionamentos obrigado show de bola fico muito feliz é a ideia das lives mesmo é compartilhar conteúdo transformador com vocês pessoal muito bom a Fernanda falou arrasou aprendi muito com você Lucas estou aplicando tudo no relacionamento presente exclamação agradeço de coração eu agradeço de coração também a tua confiança e a sua prática de tudo isso que eu estou passando aqui para vocês tá? o Rhodes falou explique para a gente o conceito errado de desapego o senso comum isso atrapalha muito é exatamente isso que eu falei um pouco tempo atrás é confundir desapego com desinteresse tá? é não é... desapego é com os resultados não é com o comportamento no momento presente eu vou viver minha vida com plenitude eu vou me relacionar mas eu abro mão do controle do resultado eu coloco o resultado na mão de Deus na mão do divino na mão de algo maior porque eu acredito que existe uma força amorosa que rege todas as coisas e que quer o meu bem que quer o bem de todos na hora que eu coloco a minha fé nesse lugar certo todo o restante se alinha corretamente e eu me torno uma pessoa mais tranquila mais serena mais racional também porque a fé empodera a razão e a razão empodera a fé elas não andam separadas são dois lados da mesma moeda são duas faculdades humanas que se auto empoderam então não é só fé nem só razão é razão e fé é fé e razão são dois lados da mesma moeda o desapego no senso comum é aversão é desinteresse isso não tem nada a ver isso não tem nada a ver com o desapego o desapego é viver a vida em plenitude com amor no momento presente desapegado dos resultados entregando os resultados para Deus tá? recomendo a leitura do livro Deixar Ir como a Aline acabou de comentar que Deixar Ir é aquele livro de cabeceira da cama perfeito Aline show de bola a Bonnie perguntou a menininha zen ao conhecer um homem pode mandar mensagem ou só esperar por ele? ó eu recomendo porque a menininha zen é desapegada ela tá feliz com a vida dela ela não precisa correr atrás do cara que ela achou interessante pra demonstrar interesse ela pode demonstrar com um olhar com uma postura corporal mas ela não toma iniciativa ela não toma iniciativa porque ela sabe que iniciativa é uma energia masculina por mais feminina que ela seja se ela começar a usar a energia masculina ela vai viciando ela vai saindo da energia da menininha zen então o melhor é esperar sim ora se você sabe que esse homem é bom pra você ora e fala Deus eu vi um homem que me parece que é muito interessante e se for da tua vontade faz ele prestar atenção em mim faz ele ganhar um pouquinho de interesse em mim se ele demonstrar um pouquinho de interesse por mim eu vou ser recíproca eu vou devolver o interesse que ele teve em mim pra ele também mas eu não vou tomar iniciativa Deus faz esse homem tomar iniciativa se for da tua vontade e entrega o resultado para Deus não queira ficar controlando ficar lembrando Deus ó Deus cadê aquele cara lá que eu pedi pra você cadê aquele cara não faz a oração entrega de coração espera a oportunidade aparecer tá isso vai manter você na sua feminidade se o cara não vinha porque não era bom pra você tá maravilhoso a Vanda comentou me separei recente estou me sentindo perdido a minha identidade confusa como recomeçar de uma forma saudável se conecte com Deus se aproxime de Deus todo o restante se alinha a partir disso não busque solução no mundo não busque solução fora a solução está em Deus no teu coração dentro de você então olhe pra dentro busque o que você precisa aprender com esse momento de confusão e peça pra que Deus se for da vontade dele te dar clareza e as respostas que você precisa essa é uma das orações mais poderosas a oração onde a gente pede abaixo da vontade de Deus sabedoria e aí você vai receber as respostas que você precisa tá bom muito bom desapegue a versão daria um post muito bom ó vou pegar essa essa dica aqui muito bom pessoal amando essa live meu namorado esfriou comigo acredito que estou disponível demais provavelmente provavelmente ficou disponível demais o homem esfria porque ele quer conquista tá vai se aproximar de Deus e vai cuidar da tua vida vai se amar mais que o cara volta correndo pra você tá a Uli falou top eu agi exatamente assim quando eu namorei uma época que nem tinha internet do jeito que tem hoje legal não sei direito qual foi o contexto mas gratidão pelo comentário a Mirna falou ai preciso ser desapegada muito bom muito bom pessoal legal o Michel falou na tentativa de salvar o namoro comecei a seguir várias páginas de psicóloga frases sobre relacionamento mas foi informação demais apaguei tudo só sigo você Lucas outro nível agora amadurecer show de bola Michel gratidão pela confiança são quando a gente vê algumas páginas de influenciadores eles normalmente não trazem a parte da teologia que é uma das minhas grandes paixões e sem a teologia sem a compreensão de Deus na nossa vida muita coisa em relacionamento não se resolve não adianta a gente achar que é só ciência não é tem coisa que é fé e aí vai vir um equilíbrio entre razão e fé tá e através do equilíbrio de razão e fé que a gente vai conseguir fazer os nossos relacionamentos funcionários não é só razão não é só conceito de psicologia de filosofia não funciona eu sou apaixonado por filosofia e psicologia também mas elas não são suficientes pra resolver relacionamentos tá bom? a Natália perguntou puxar assunto e cumprimentar é tomar iniciativa? o que é tomar iniciativa? depende da sua intenção né se você vê que o cara tá olhando pra você vocês tão flertando trocando olhares e aí você chega ali do lado e fala um oi não é tão agressivo não é tão masculina se você tiver bem feminina mas ir atrás do cara ver onde ele tá se mostrar disponível demais e puxar assunto aí é uma iniciativa você tá caçando né então o que é o que é tomar iniciativa? é dar os primeiros passos é não atrair ele através da sua intenção da sua feminilidade tá parece que é subjetivo mas assim quanto mais feminina a mulher tá ela vai atrair o homem e eu falei hoje só as quatro virtudes da grande feminilidade da menininha zen que é a tranquilidade o desapego a inocência e a espiritualidade então pratique isso tá entregue pra Deus se o homem for certo pra você Deus vai encaminhar ele pra você e vai fazer a interação acontecer tá a Jurema aprontou e quando ele já te liga todo dia fica o receio de mandar um bom dia e espeto todo dia ainda ainda bem que vem mas ele pode cansar se você mantiver o foco em Deus e você se amar ele continua pro resto da vida se você começar a priorizar ele em tudo e botar ele no pedestal ele vai bodiar tá se o rapaz se mostra muito interessado maravilhoso foque em Deus foque em você e seja gentil e dialogue com ele se você tem interesse tá só não priorize o homem porque senão você se torna uma mulher disponível demais e ele perde o interesse em você tá bom o homem bom mas sem atitude é frouxo na grande maioria das vezes sim frouxidão se manifesta como falta de iniciativa e de atitude tá muito bom vai a live sempre fica salva perguntaram aqui se a live vai ficar salva sim sempre eu também Lucas depois que te conheci viu tanto que eu errei agora eu quero acertar ainda mais escutando sobre essa menininha show de bola vamos virar menininha zen show é impossível um relacionamento durar sem Deus quando você fala de Deus foi aí que eu parei pra ouvir ótimo maravilhoso é verdade sem Deus não existe relacionar tá é errado ou gera desinteresse o homem ser muito prestativo tentar ajudar em todos os problemas e dificuldades da mulher por menor que seja depende do nível de relacionamento e de maturidade que vocês tem pra um marido isso é maravilhoso mas pra um namorado é pode ser um pouco excessivo tá é mas é uma virtude é uma virtude porque o homem tem dificuldade em ser solisto e ser disponível então para o homem e sua maturidade é está vencendo o instinto masculino de ser egoísta tá mas depende da reciprocidade que essa mulher tem com você não pode ser algo unilateral não pode ser só um fazendo tem que ser os dois tem que ser algo recíproco tá então observa se é recíproco tá e num casamento isso é muito bem-vindo sim do lado do masculino porque denota maturidade tá como não fazer muito para o marido minha linguagem do amor é serviço fácil demais você precisa colocar Deus primeiro você faz muito pro seu marido você tem que fazer mais pra Deus e depois você tem que fazer muito pra você também você pode fazer muito pro seu marido desde que você faça mais para Deus e para você não tem problema nenhum fazer muito pro seu marido ou pra sua esposa desde que você faça primeiro pra Deus e depois pra você o equilíbrio vai vindo aí se você fizer essas prioridades corretas eu nunca digo pra não fazer muito pelo seu cônjuge pelo seu marido e pela sua esposa faça muito mas faça ainda mais por Deus e por você é aí que está o grande erro da maioria das pessoas tá eu moro há dois anos com meu namorado e toda vez que eu falo em casar sinto que ele corre porque só de você puxar esse assunto vai gerar um sentimento de cobrança vai gerar um sentimento de cobrança de que você quer que ele case a qualquer custo isso já dispara um monte de pensamentos na cabeça do homem você tem que aumentar a sua feminilidade você tem que aumentar a sua conexão com Deus o seu amor próprio porque daí ele vai sentir um impulso de querer ter você na vida dele para sempre e é natural o próprio processo de pedir em casamento mas eu vou mentir se eu falar pra você que morar junto antes de casar não atrapalha atrapalha é exatamente a situação que você está quando a mulher aceita morar junto com o cara antes de casar a chance é que esse cara nunca queira casar porque ele não vê sentido ele já tem uma esposa ele está morando com ela eles têm todas as intimidades todas as parcerias pra casar pra quê ele vai falar vamos gastar dinheiro à toa mas é porque ele não entende a importância social do rito para a mente feminina então vai ter que ter um homem de uma maturidade muito profunda muito amorosa pra fazer isso por ela se a mulher não erra e ela não mora junto com o cara antes de casar ele tem essa pressão de querer o convívio com ela de ter a companhia dela todo dia de ter o cuidado dela e aí isso motiva ele a casar então na hora que você coloca a carroça na frente dos bois bagunça dá pra botar a carroça atrás dos bois depois? dá mas é um puta de um trabalho né então aumentar a sua feminilidade aumentar o seu valor percebido aos olhos dele e fazer essa vontade de casar nascer dentro dele tá e claro você pode dialogar sobre isso também em alguns momentos mas se falar demais ele vai bodiar mas morar junto atrapalha o casar com certeza porque o homem ele vai perder o sentido e não vai ver mais o porquê formalizar esse casamento tá o Rodas perguntou conseguir expressar amor através de apenas uma das linguagens do amor é um problema? não nenhum problema é uma forma de amor tá você usa a forma de amor que te é mais natural claro saber qual é a forma de amor do seu cônjuge também é algo valioso pra você traduzir mas desde que a sua esposa ou sua namorada saiba que essa é a sua linguagem de amor de expressar amor sem problema nenhum tá bom? então pra gente partir pra reta final aqui da nossa live qual que é uma coisa que a gente não deve fazer na hora de trilhar esse caminho da menininha zen né é confundir tranquilidade desapego inocência espiritualidade com disponibilidade excessiva que eu falei bastante na live de hoje quando a mulher ela se torna disponível em excesso na verdade ela tá praticando uma violência contra ela mesma e isso cria um débito emocional que faz ela eventualmente se masculinizar porque ela sente que ela tá dando demais e tá recebendo de menos e o cara se afasta e perde o interesse isso faz com que ela afaste os potenciais parceiros por excesso de amor por excesso de carinho por excesso de afetividade tem que ser algo equilibrado é isso que eu falo muito também de a diferença da mulher carinhosa e da mulher melosa a mulher melosa ela tem que dar carinho a hora que ela quer dar carinho a mulher carinhosa não ela dá carinho quando o outro está receptivo e isso é algo que é um sistema até de maturidade carinho quando o outro está receptivo é efetivo é eficiente carinho quando o outro não quer é violência é desrespeito tá então não é carinho a qualquer hora porque sempre é uma coisa boa carinho quando outra pessoa quer afetividade quando outra pessoa quer e você quer também ambos querem aí é respeito comigo e é respeito com o outro tá e existe outros tipos de padrões de matriarcas de sucesso ó existem muitos outros tá mas esse da menininha zen é um dos principais mas existe também a mãezona a avó a líder sábia tá todas essas tendem a ser matriarcas eventualmente com uma ou outra qualidade tá mas a menininha zen é o padrão arquetípico mais equilibrado de todas as matriarcas tá porque equilíbrio físico emocional mental e espiritual tá bom como saber quando o outro tá receptivo ao carinho pela linguagem corporal se eu se eu vejo que a pessoa se abre ela relaxa ela alivia quando eu faço uma afetividade ou um carinho ela tá receptiva se ela se fecha se ela emburra se ela externaliza comunica isso tipo agora não porque eu tô ocupado é porque ela não está aberta não tá receptiva então ficar atento a esses sinais é extremamente importante uma prática de respeito ou de alto respeito tá como atrair e fazer a menininha zen também se apaixonar e querer casar o código de todas as mulheres é segurança então você vai ser um patriarca protetor você vai ser provedor você vai estar disponível emocionalmente você vai ser um homem honrado você vai praticar autodomínio você vai tirar os vícios da sua vida todas as atividades que ativam a masculinidade com intensidade vão ser extremamente atraentes pra menininha zen também só que a menininha zen tá com as prioridades ordenadas ela tá com clareza da vida dela ela não se desvaloriza pra se relacionar e é isso que torna ela uma mulher extremamente valiosa e aí vai ter que ser um homem de altíssimo valor também um grande patriarca que tem autodomínio que tem honra que tem conexão com Deus uma aliança com a verdade né e que que protege prover e respeito feminino tá essas são as três prioridades da masculinidade primeiro aliança com a verdade segundo rotinas de autodomínio e terceiro proteger prover e honrar o feminino tá muito bom pessoal uma frase que resuma a menininha zen uma matriarca amorosa a menininha zen é uma matriarca amorosa uma mulher espiritualizada extremamente amorosa com conexão com Deus e ao mesmo tempo muito poderosa magneticamente no mundo ela traz os resultados que ela quer ter na vida dela ela não precisa se esforçar ela atrai pela natureza do que ela é tá então a menininha zen é uma matriarca das mais poderosas tá bom pessoal dica final pra você absorver o conteúdo da live de hoje é o caminho pra se tornar uma matriarca uma menininha zen é o caminho do amor e da espiritualidade tá não tente copiar apenas os comportamentos que eu falei aqui mas se torne isso que eu tô passando e que foi explicado na live de hoje é que os comportamentos e as decisões se tornam fruto natural do que você é não é uma coisa que você faz não é um personagem tá bom então trilhem esse caminho se tornem isso pratiquem o autoconhecimento a espiritualidade amadureçam na prática do amor que ser uma menininha zen se torna algo natural pra você e os resultados em relacionamentos acontecem como fruto do que você se tornou e não do que você faz tá bom lembrando como toda live eu falo pra pros interessados quiserem se aprofundar mais nos estudos de espiritualidade de relacionamentos eu tenho uma mentoria em grupo todas as quartas-feiras quinzenais às sete e meia da noite tá onde eu aprofundo ainda mais eu passo práticas eu tenho um grupo de whatsapp eu tiro dúvidas eu supervisiono todos os meus alunos e as minhas alunas tá no caminho da do matriarcado e do patriarcado essas aulas também ficam gravadas na plataforma você pode ver rever quando você quiser tiver interesse me manda direct message que vai ser uma honra explicar pra você e ter você no meu grupo de mentoria estudando comigo aí pelos próximos meses tá bom gratidão pessoal pratiquem o caminho do patriarcado e do matriarcado um beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até breve tchau